Música 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 Nessa efervescência dos anos 60, mais precisamente a partir de 68, que eu fui apresentado ao Agrippino. Eu morava em Genópolis, o Agrippino também morava por ali, nós morávamos relativamente próximos. E o Agrippino estava à procura de alguém, porque ele tinha um projeto de fazer um filme, que mais tarde seria o Hitler e o Terceiro Mundo. E ele queria alguém que fizesse a parte técnica para ele, ele tinha ideia, mas ele não tinha a menor noção técnica. E eu fiquei fascinado com aquele ambiente da casa do Agrippino, uma casa sem móveis nenhum, eram banheiras e câmeras de pneu de trator, a gente sentava lá dentro e ficava filosofando e acompanhando as loucuras do Agrippino, que era uma espécie de um guru. Ele era um artista total, ele vivia a arte às 24 horas. Tudo que ele fazia, vamos dizer, seja escrever, seja ensinar uma peça de teatro, seja criar uma música, ou seja, fazer um filme, era um envolvimento total, não havia uma distinção, vamos dizer, entre o criar a arte e a vida dele, junto com a Maria Esther Stockler. E aí ele me contou a ideia do desejo dele de fazer, vamos dizer, a história do livro Panamérica, usar os elementos da história do Panamérica e transformar isso num filme. Mas não tinha dinheiro nenhum, não tinha nada, 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 nada. Eu falei, bom, mas eu gostei, achei a ideia um desafio fascinante, simpatizei muito com o Agrippino, a gente convivia. Eu falei, vamos dar um jeito nisso, né? O Hermano Pena era meu assistente na época e eu trabalhava muito. Estava fazendo o compasso de espera com Antunes, estava fazendo o balcão com a Ruth Escobar e nós usávamos a reflexo mudas na época, com aqueles rolos de filme, no chassi. E sempre sobrava um pouquinho no final do chassi e o ponteiro que indicava a metragem do filme não era muito preciso. Então eu podia chegar para o diretor e dizer, olha, acabou o filme no chassi ou o que tem dentro não é suficiente para o plano que você quer fazer. E assim eu ia durante a semana junto com o Hermano Pena, a gente ia dentro de um saco preto colecionando restinhos de filme que sobrava do chassi e das filmagens que a gente estava fazendo. Aí eu chegava para o Agrippino e dizia, olha, agora Agrippino tem um dia de filmagem aí com você. A câmera era simplesmente roubada das produções, roubada entre aspas, a gente não falava para o produtor que no fim de semana ou no dia de folga estava usando a câmera dele. E íamos lá com o Agrippino que alugava uma Kombi ou a Maria Esther Stockler pegava lá da família dela um carro, uma van e saía de manhã batendo na casa dos atores. O Agrippino ia enchendo o carro de personagens e saía por aí filmando. Nem ele sabia o que ia acontecer. E as coisas eram happenings. Todas as cenas do Hitler e Terceiro Mundo foram montadas como um verdadeiro happening mesmo. Ele fazia a coisa acontecer, se retirava num canto, ficava rindo e mandava eu filmar. Eu filmava o que me dava na cabeça e o que eu podia fazer. Primeiro porque os rolos de filme não tinham corte. Era um final de rolo, então era um plano que começava e acabava quando acabava o filme. Podia ter muito, podia ter pouco. Em poucos momentos ele conseguiu alguns rolos de filme, onde a gente fez umas experiências malucas de rodar um chassi inteiro, fazendo uma câmera rodar. Enfim, a gente aproveitou quando tinha um rolo inteiro, um chassi inteiro, para fazer algo assim excepcional mesmo. O resto eram planos muito curtinhos, sobras de filmagem. E não tinha dia programado para filmar. Era quando acontecia, quando tinha condições de ter um veículo, de ter a câmera, de ter o filme. De ter algum dinheiro para pagar pelo menos um sanduíche das pessoas na hora do almoço. E eu acho que, não sei se foi durante um ano, dois anos, a gente foi adquirindo conteúdo para fazer esse filme. Até que um dia o Agripídio disse, bom, agora nós vamos montar. Foi montado também sem dinheiro nenhum. Eu nem sei de que forma, nem sei aonde. O material todo foi dado ao laboratório Revela para revelar. Nunca foi pago, então a Revela também boicotava isso. As montadoras de negativo também não eram pagas, boicotavam. A sonorização foi feita de noite, na ECA. O resultado é muito interessante, porque o Agripino não separava as etapas. Vamos filmar, montar, sonorizar. Para ele, isso era uma coisa só. Tanto é que ele misturava isso. Às vezes ele filmava, às vezes ele editava, às vezes ele sonorizava. Enquanto sonorizava, ele inventava trilhas sonoras que ele acabou distribuindo entre os amigos. Enquanto ele filmava também, aquilo podia virar um livro. Não tinha, vamos dizer, o produto final era muito vago. Era tudo. O que hoje é muito comum, uma coisa fraccionada, você fazer um conteúdo e usar em diferentes mídias, na cabeça do Agripino, isso já acontecia nos anos 60. Sobre o filme mesmo, tem histórias interessantíssimas. Cada cena do filme é uma história. Uma história própria. Se ele convidava Ruth Escobar para trabalhar, para ser atriz daquele dia, era uma coisa. Se ele convidava o Jô Soares para fazer cenas daquele dia, era uma coisa completamente diferente. Mas o filme tem uma unidade. Ele tem uma unidade muito interessante. Primeiro, vamos dizer, uma atitude mesmo de contravenção, porque tudo era proibido naquela época, do ponto de vista das coisas como o Agripino concebia. Era um desafio, era um risco fazer essas coisas, filmar com armas, utilizar policiais que eram simplesmente pegos na rua para fazer cenas, por exemplo, uma cena impressionante, um pleno AI-5. Esse AI-5 aconteceu durante as filmagens. O Agripino queria fazer uma interferência em São Paulo. Tem um personagem de histórias em quadrinhos, o Homem de Pedra. Ele queria colocar o Homem de Pedra em cima de um teto no viaduto do Chá, de um prédio bem alto, e criar uma interferência. E o Homem de Pedra, que era um ator baixinho, a gente foi no teto de um prédio e tinha uma mureta, só que lá não era suficiente para ele ser visível do viaduto do Chá. Então, colocaram um caixote, o Homem de Pedra, em cima, imagine, naquele prédio de 20 andares, uma moça segurando os pés dele para ele não cair, e ele se balançando. E a gente, no viaduto do Chá, apontando para cima, para a multidão começar a olhar para cima. E, claro, começaram a olhar, começaram a criar um tumulto, o Homem de Pedra em cima de um prédio, vai se jogar, não vai se jogar, veio a polícia. E olha a loucura, naquela época, pedir para os guardas, entre aspas, vamos lá, vamos filmar vocês prendendo o Homem de Pedra. E os policiais toparam a brincadeira, subiram no prédio, prenderam o Homem de Pedra, e eu com a câmera atrás, fomos todos para dentro de um camburão, essa cena está no filme, a porta do camburão fecha, eu com a câmera lá dentro, falei, não sei se estou preso de verdade, ou os policiais vão entender que isso é uma cena. A sorte é que entenderam que era uma cena, logo em seguida abriram o camburão e a gente saiu de novo. Assim eram as filmagens do Agrippino. Por exemplo, com o Jô Soares, ele fantasiou o Jô Soares de lutador de sumô, ele botou um kimono de um japonês e levou ele para uma favela na Marginal. E o que aconteceu na favela naquele momento é absolutamente improvisado. A Kombi no filme, onde os anões e aqueles garotos favelados todos foram jogados lá dentro, era a nossa Kombi de produção. De repente, com todo equipamento lá dentro, ele resolveu encher aquilo de gente e foi embora até onde dava para ir, para andar, para as pessoas não caírem do carro, o carro não tombar na lama. Em seguida, fomos com o Jô Soares num restaurante japonês, eu acho que em parte porque a equipe estava com fome e queria comer uma comida japonesa. E ele já estava fantasiado de japonês, então tinha tudo a ver. Então ele contracenou com a dona do restaurante, que estava de kimono também, e ele vomita aquela comida de verdade na mesa, a mulher limpa aquilo, são cenas reais. Outra cena me impressionou muito, que foi filmada num necrotério, num asilo de velhos, num necrotério com um cadáver ali, de verdade, um velho tinha acabado de morrer, estava lá. E a cena acontecendo ali, no meio daquele necrotério com os cadáveres, né? E ele improvisando um balé meio esquisito lá, né? Ele queria uma viagem louca pela cidade, e aí eu sugeria a ele, vamos fazer um looping de 360 graus com a câmera, né? Aproveitar que acho que naquele dia a gente tinha uma lata de filme de verdade comprada, que podia ser um chassi inteiro, aí eu ensaiei várias vezes como é que eu viro e desviro uma câmera, né? Eu consegui fazer 360 graus com a câmera, e essa cena está no filme, é muito estranha, né? Mas só num filme do Agrippino que a gente podia fazer uma experiência dessas, né? O filme era muito caro, né? Nos outros filmes mesmo, por mais marginais que fossem, na hora que você dispara a câmera, você tinha que ser muito atento, porque era muito caro, não podia errar diafragma, não podia balançar a câmera, tinha que dar certo, né? Não podia haver riscos. E o Agrippino fazia exatamente o contrário, ele arriscava. Eu tenho a impressão que às vezes até me empurrava só para balançar a câmera, para ver se eu caía, alguma coisa assim. O filme conseguiu ser terminado, já com a situação política bastante degradada, por causa do AI-5, e quando a gente viu a primeira projeção, tinha um longo pedaço, acho que uns 10 minutos, um som foi montado ao contrário. Aquele som do gravador, quando você passava a fita ao contrário. E eu acho que aquilo foi uma falta de atenção, ou mesmo um boicote do pessoal do laboratório, porque o Agrippino não pagava, não tinha dinheiro, as pessoas sabiam que não iam receber. E quando ele viu aquilo, todo mundo botou a mão na cabeça, ai meu Deus, está ao contrário, mas está ótimo, é isso mesmo que eu quero, né? E o filme tem essa parte com o som ao contrário, que hoje cabe perfeitamente no filme. As pessoas acham absolutamente normal isso dentro do filme, e que foi incorporado, então, como todas as outras coisas que acontecem no filme, na maneira de fazer do Agrippino. Não havia condições de se exibir um filme desse, não tinha nem dinheiro para fazer cópia. Eu comecei a trabalhar para um correspondente da televisão alemã, que fez um trabalho sobre a censura do Brasil. Eu mostrei esse filme para ele, ele levou esse filme para a Alemanha. Esse filme foi exibido uma vez na Alemanha, com esse título, Hitler e o Terceiro Mundo. Eu acho que os alemães acharam isso muito esquisito. O Wolfgau era que exibiu esse filme em Munique, e foi execrado na Alemanha o filme. Ninguém queria nem ver esse filme lá, naquela época. Então o filme ficou perdido. Eu guardei uma cópia em 16, durante muito tempo, que depois entreguei para a Cinemateca, e esse filme ficou esquecido e perdido durante décadas. Só agora, a questão de 3, 4 anos atrás, é que se recuperou isso, e que se olhou com outros olhos esse trabalho do Agrippino, e se viu como esse trabalho, vamos dizer, se adiantou no tempo. Eu acho que esse filme, hoje ainda, é um filme revolucionário, não tem nada igual, e não vai ter. Eu acho que ainda vai levar algum tempo para que o trabalho do Agrippino, não só o filme, mas o trabalho dele como um todo, possa ser visto na sua totalidade, na sua profundidade, e na sua importância, vamos dizer, na cultura brasileira. O Agrippino, vamos dizer, como um artista total, se utilizando de todas as mídias, ele fez também, no período, ou logo em seguida, ou em parte durante as filmagens do Hitler, um trabalho de balé e de som chamado Rito do Amor Selvagem, que a gente filmou em 16, junto com o Hermano Pena, e esse negativo está perdido. Infelizmente, não conseguimos nenhum registro visual, e também o registro sonoro, que é muito interessante dessa peça, que foi um sucesso, o Rito do Amor Selvagem. Foi um grande happening de balé, de teatro, de música, com bolas de plástico gigantescas, que lembram, acho que até foram feitas com a Amélia Toledo, que trabalhava com plástico, bolhas de plástico na época. E a gente convivia junto com isso, trabalhava junto. Depois, o Agrippino recebeu a visita do Living Theater, de Nova York, a Julian Beck e a esposa dele, e eles conviveram com o Agrippino aqui, e depois eles foram para Ouro Preto. Aí houve um episódio típico da época mesmo, plantaram uma droga dentro do quarto onde esse pessoal estava, eles foram presos, o Julian Beck, a Malina, a mulher dele, e eu conseguia, eu trabalhava como câmera da TV alemã, eu consegui fazer uma entrevista com eles na prisão em Belo Horizonte, em Alemão, onde eles contaram esse episódio, que essa coisa das drogas foram plantadas, que eles estavam presos injustamente, isso foi exibido pela TV alemã e provocou um auê na imprensa internacional, que provavelmente ajudou a liberação deles. Mas eles vieram para estar trabalhando junto com o Agrippino aqui, quer dizer, você vê como o Agrippino naquela época estava na ponta, quer dizer, ele fazia um trabalho paralelo ao trabalho que o Julian Beck, o Living Theater, que era a ponta do teatro mais revolucionário em Nova York, naquele tempo, os dois faziam coisas que se complementavam. depois o Agrippino começou a trabalhar com o Super 8, era uma bitola que era ignorada pela censura, então a gente tinha uma liberdade total de trabalhar em Super 8, tinha uma desvantagem porque era mudo, o som não era gravado simultaneamente, a edição era muito precária, muito complicada, e a sonorização mais ainda, mas era um registro em filme que se utilizava bastante na época, e eu me entusiasmei com isso. E o Agrippino, vendo essa possibilidade, ele se entusiasmou com o Promo Câmeras Super 8, e eu ensinei a ele, aí que surgiram materiais bem interessantes. Ele fez uma viagem à África, voltou com esse registro, ele talvez foi pioneiro nesse sentido de buscar as origens das tradições africanas brasileiras na África. Ele passou um período em Salvador, em Salvador ele teve uma ideia, eu pus ele em contato com o Roland Schaffner, que era na época o diretor do ICBA, o Instituto Cultural Brasil Alemanha em Salvador, o Agrippino quis fazer o Fausto de Goethe, encenado com crianças de um candomblé. E ele começou a fazer esse trabalho, esse trabalho foi feito, mas não foi finalizado. Não sei se houve o registro, acho que não houve, se perdeu. Mas veja você que interessante, essa proposta de trabalho do Agrippino. E ele fez, ele fez os ensaios, quer dizer, a coisa aconteceu, o que não foi, não houve o registro. E ele teve um período muito fértil em Salvador, com Maria Ester também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E depois ele foi se tornando mais recluso, menos sociável, mais difícil de conversar, as pessoas foram perdendo o contato com ele, eu inclusive, né? E eu só fui reencontrar Agrippino de fato depois com a Miriam Schneiderman, num documentário que ela fez. Miriam tentou dar uma câmera super oito, ele pediu para ele continuar fazendo trabalho super oito, mas isso não se viabilizou, porque isso era um sonho da cabeça dele, de um tempo que já não existia mais, existia só na cabeça dele. É uma Canon 800 de cartão. O ano é em torno de 1970, o preço é 350 reais. Está na média. Eu acho que está muito bom, porque você tem garantia. Então, vamos levar a câmera. Uma bela aquisição. É um lugar bonito mesmo, que eu acho que você vai gostar de filmar, mas não é muito perto daqui. Você não notou, mas se você der um passeio aí nessa estradinha à beira do riacho, outro lado, outro lado, outro lado, outro lado, outro lado. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL